Tá aí, velho, né? Tá aí. Bora. Nookzinho na tela, segundo mapa. MBR e Los One. É rushzão, rushzão do time do MBR pro bombear. Que isso, TRK? Que isso? Foram três bailinhas aí do TRK. IDK finaliza. Caramba, velho. Tá rolando uma alegria aí, hein? Tá rolando uma alegria aí do lado. Calma, TRK. Olha aí, o pesadelo tá rindo. Esse é o verdadeiro. Esse, cara. Esse é um confronto ali na entrevista pré-jogo. O pesadelo falou, pô, eu não acho que somos super rivais, né? Mas é um confronto, Tigrão, que nesse ano aconteceu duas vezes. O MBR ganhou as duas MD3. E no ano passado o MBR ganhou uma MD1, né? Então a T1 aparentemente nunca ganhou outro MBR aí, velho. Então será que é hoje? Talvez. Tá aparecendo, porque o MBR não tá trocando, mano. Olha. E a parada que o VT falou antes de começar o jogo ali, eu concordo. Eu acho que machuca os dois, mas eu acho que o MBR machuca bem mais, velho. Machuca. Não, pra ter noção, né? A T1 não sai em tantos mapas, né? Não vai plantar. Foram cinco mapas oficiais que esses dois times jogaram. E a T1 nunca tinha ganhado o mapa do MBR, né? Tinha sido duas vitórias 2x0 seco do MBR e uma vitória em MD1, velho. Então hoje já foi aí, essa overpass foi o primeiro mapa que a Lozuan ganhou, velho. A casa da T1 é da hora, que tem umas caixas de uns produtos. Sempre tem, né? Tá meio espalhada a caixa de uns produtos. É de BT. Não, sempre tem um computador que deu ruim, é uma placa de vídeo que chega, é um monitor que abriu. É, sempre, cara, olha... Sempre tem um rolê, né, velho? Mas isso tem dedo de TRK, o homem Amazon Prime, velho. É, ele gosta. Todo dia chega um negócio no outro. O BRN-san consegue aqui, ô. Ah, o Liminha voltou? Quem falou? Eu achei que foi a voz do Liminha, foi o BT que falou, ele gosta? Sim, sim. Caraca, eu pensei que era o Liminha. O Tega, gode, gode. Não, o Liminha, ele vai embora e ainda deixa ele no TS aberto, desmutado, tá ligado, velho? Se bobear, tá saindo nossa voz no rerun do Liminha, saca? O Liminha, essa hora, ele tá com fone de ouvido no TS, só que com o YouTube aberto, escutando aula de matemática e dormindo, de óculos ainda torto, com celular na cama. Ele é muito conectado, Gal. Ele é. Ele nunca tá desconectado. O DK consegue as trades aí, TRK? Meu amigo. Vixe, vixe, vixe. Não tá trocando, velho. A vaca morreu! Não, calma. É, 3x0. Mano, se tem um mapa que quando o time não tá numa good vibe, você acha... Porra, pra você achar ponto é difícil, é uma nuke de TR, viu, velho? Caramba, velho. Se o time não tá naquela vibe, se não tá legal, se você já não tá num bom momento, você achar um ponto na nuke de TR não é uma parada muito fácil, velho. Contra time, né, velho? Nossa. Começa aí, BR no canto. Caramba. Olha. Ali, ó, paradinho. C4 Coesite. Ainda não plantou. Cara, o maluco não faz ideia desse cara, né? Ai, tomou HSJ, ainda ficou com a W, o Malbis tá lá na rampa, vai plantando aí o Exit. Viu? É, o Malbis não faz ideia do cara do Duto. Ah, mas tava bom demais, né, sem perder forçado. É. Mas o Tiole perdeu aquele round até no mapa passado, velho. Perdeu. Sim, então, mas nesse mapa. O segundo já pegou no terceiro. Pegou meio estranho esse HS, né? Foi, foi meio na lateral varado, né, ó. E aí o Turtos... Humilde o Turtos, hein? Humilde, humilde. Podia ter operado. Não o fez. TRK de Eagle. 2M4 ali, pesadelo, Malbis. IDK de famas e o maluco de AW aí. Quinto round, MIBR tentando, né? Achou o seu ponto aí no forçado, no equinho ali. Piscola, colete. O maluco foi lá dentro, atrás, velho. O maluco é ousado, né, com essa W, velho. Hum... O Malbis consegue aqui, o Exitão devolve. Consegue aí aqui o IDK. 3x4. O bombe. Turtos é do time do MIBR. C4 tá plantado. Pesadelo vai abrindo. Tem pegando informação ali no Breaking Bad aí do Turtos. Pesadelo vai dar uma olhada. Turtos mais uma kill aí. Segunda kill pra ele. Faz a Molotov. E olha o Exit. É, pesadelo e maluco. Tem que saber guardar. Tem que saber, velho. Era um round que já tava complicado pra eles, né? Aí vai guardar, vai guardar, vai guardar. Essa troca de rabo. Da sua dieta aí. Ah. Mas eu acabei de meter aqui um arroz, feijão, brócolis, chuchu, cenoura e uma carninha, viu? Olha aí. Refogadinho, chuchu. Hum hum. Hum hum. Good. Meio chuchu aqui. Não tem mais isso, né? Do, 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 da menina falar pro cara, sei lá, do, do, do casal. Meu chuchuzinho, né? Eu acho que é de velho isso, né? Faz tempo, né? É. Meu chuchuzinho. Você já falou isso, PT? Cara, chuchuzinho não, não. Só se foi no meme mesmo. É, também no meu chuchuzinho. Meu chuchuzinho. Não tinha. Aí era do, vamos usar as filas. É. E vambora aí. Na tela. Sexto round de MIBR 2. Achou dois pontinhos na sequência. Team One 3. E é rush aí, ó. Rush MIBR. Maluque cego consegue aqui. O TRK tá ali esperando. Tem dois. E aí, TRK? Que isso? Que loucura, velho. Tem um loot aí. Mano, o time no, o, 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 o maluque conseguiu uma killzinha rápida ali. Mas o, o time deu uma, não é? Meio que se entregou, velho. Caramba. O MIBR está no jogo. Caramba. Smoke Vision? Smoke Vision. Ah, a Blast sempre traz esse Smoke Vision. Eu não sei como é que tira esse Smoke aí, né? Hackers, né? Será que tem que instalar hack no PC do Spectator, velho? Será que o Spectator toma Vakban? Será que, tipo, existe isso? Eu só não quero que ele tome banho de seu observador, porque esse observador da Blast é bom pra caramba, velho. Ele é bom. Será que existe esse negócio? Você aperta o botão e some a Smoke no CS, velho? Tem, tem, tem. Tem? É, tem o que some até a parede, né? Não. Você vai doer bombas. Mas esse é um bom mais do CS, velho. Malbis. Malbis. Olha a Famas aí cantando. Já deixou a Gaia no pé. Chega o maluque. Quase que ele consegue aí as duas kills. Malbis, mais uma. Três kills pra ele. Famas. E aí, time da Lozuan vai achando seu quarto ponto. O Jota vai guardar esses 42 segundos. É um comando? É um comando de console? Não dá pra bingar isso? Sim. É, a galera às vezes usa pra fazer os treinos de server solo, tá ligado? Pra treinar os bagulhos. God. O CSGO, ele é insanamente configurável, mano. Mas que era 1.6. Mas era duro. E aí, ó. Vai conseguir guardar. Tá com 15 de HP aí o Jota. Mi BR já achou 3 pontos de TR. Tá legal. Time One. 4 pontos de CT. Também não tá mal, né? Dá pra chegar ainda em 12 pontos. Malbis tá aí tranquilão. Time da Team One que ganhou o primeiro mapa. O Mi BR fica, tipo, meio que numa sala de conferência, né? Tá no México, Mi BR, né? Ele tá onde, Mi BR? Eu acho que tá no México, velho. Mi BR, ele... Ele tem jogado esse campeonato dentro do México, né? Será que eles foram praquele hotel que o ping é melhor? Eu acho que sim, velho. Não, o Mi BR tá na Disney. Tanto. Olha aí, Malu, que TRK segura. Mais uma kill do TRK. Existe, devolve. Vai tentando aí o Jacaré. Malbis. E Malbis, 5x3. Eu não sei, o Henrique, ele ainda não conseguiu encaixar, né, velho? Aquele... Pô, cadê o Jacaré, Tigrão? Aquele Jacaré Top 20 do mundo, ele ainda não chegou, né? F, Tigrão. F. Chegou, garotinho? Aquele Jacaré Top 20 do mundo. Ele ainda não chegou no Mi BR, né, velho? Mas ele tá... Quando ele entrou no Mi BR, ele tava performando muito, mano. Muito. Ele chegou no Mi BR sendo o melhor jogador do Mi BR, quando ele entrou. E agora talvez tenha caído um pouco. Mas o Henrique, ele... Ele tem um negócio nele, um negócio especial, assim, nele, quando eu vejo ele jogar. Tem uma parada nele. Tem? Tem, tem. Mas o Jacaré, eu acho que ele tá performando mais, Tigrão. Porque não tem um rolê assim, ó. Por exemplo. O Jacaré na Fúria, ele tende a jogar com times do Tier S+, correto? Mais times do Tier S+, não é? O Jacaré jogando no Mi BR, ele tem pego confrontos, que são confrontos que era até pra ele tá matando mais, não é isso? Tipo, pra ele tá acabando mais ainda com o jogo, né? Ah, eu não sei, mano. Eu sinto uma parada no CS, velho, que tipo... Eu procurei dar com alguém disso. Não sei qual faço palavras exatas, mas é um rolê que tipo assim, acaba que o seu jogo sempre acaba nivelando pra média dos times que você joga, tá ligado? Então, tipo assim, pode até não ser muito intuitivo isso, mas tipo, quanto mais você joga contra os caras bons, parece que melhor você joga e quanto você joga contra os caras pior, meio que você nivela pros caras, tá ligado? Entendi, entendi, faz sentido também. Pode ter. Tipo, o Kerrigan. Eu leio o chat, né? Não é você que tá falando isso, né? Não, eu leio o chat, eu leio o chat, eu leio o chat. Malbis. Aqui o MBR conseguiu, né? Entrar, fez o plantzinho no bombe B. O time da T1, velho, guardar, velho, guardar, guardar. Mas guardar, guardar, guardar. Ó. Tá aí um mapa que a T1 faz muito aquilo, Gal, de guardar. Saca? Ele é um mapa... É... Eu acho que até isso tem também, velho. Tem esse tipo de fundamento em cada mapa, saca? No que a T1 costuma salvar legal, velho. Agora já é igual o Overpass, a gente viu, eles têm uma dificuldade, velho. Na entradinha aqui o MBR. 5x4, MBR achando ponto. O Jota vai conversando. É isso aí de mapa é... É que tipo de retake aí de protocolo vai ter em cada mapa, né? Sim. Já vamos chegando aí, décimo round. Pesadelo aí, olhando fora. Aí vaza o cano, né? Um pouquinho, dependendo ali como vinha o Jota. Pesadelo, conseguiu a kill pra cima do Jota, o Turtle. Matou o pesadelo, ficou um por um. O Malbis vai avançando. Hum, será? Malbis. Nossa, ele ainda sabia, né? Maluque. Batida aí, ó. 3x2. E querem mais, querem mais. Boa, galera. Não são, né? Mas o problema é esse cara aí, ó. Olha como ele vem marotinho. Turtle vem pelo Cat. O IDK tá desconfiado. Tá, o IDK tá ali embaixo do bombe, ó. Só de olho. Mas ele tá no timing, né? Ele olha em cima. Agora vai dar uma olhada embaixo, ali no Terra. Olha lá. O Turtle não sabe se vem de cima, se vem de baixo. Pode ser o BRN chamar. O IDK chegou. E aí, bom round, TRK. Bom round, T1 aí. Chega aí, TRK, mano. Satisfeito aí com o round. Pessoal, clima parece bom, velho. Clima aí da Lose 1 parece bom, velho. Lose 1 parece bom, velho. Lose 1 aqui naquela jornada ali, né? Da Imperial, na bacia das almas, tirou o mapa da Imperial, né? Sim. Vem correria do MIBR. Eles já, né, fizeram essa tática uma vez. Já estão no bombe B. Vai passar pro bombe. Nossa, o Malmoz ainda tirou o silenciador. Acho que não ia mudar muita coisa. O maluco vai descendo. Já pode meio que guardar. Aqui já deu bigode. O maluco consegue aqui. Calma. E aí, o BRNZN precisava voltar? Sim, o BRNZN. Tem aí o Jota de TecNine, 3x4. O maluco vai abrindo, olhando aí cada detalhe. Vai chegando todo mundo aí pela... Tem recurso, não tá usando. O Jota sabe que não veio ninguém aí do Duto. O Turtle consegue aqui. O Jota tá ficando sem tempo pro defuso. E aí, cara, round de graça aqui no IBR, hein? Ficou sem tempo. O Jota jogou muito, velho. Os terroristas ganham. O Jota foi planejado. Tigrão, ontem A gente falou sobre uma parada Né E Hoje Né O nosso amigo Forrest Deu a declaração aí Saída aí, né Draft 5 Me coloque na face E eu vou desempenhar Em um nível que chocará As pessoas Eu não duvido, escrava Forrest Caralho, velho Alguém vai, é agora Alô G2 Alô G2 Mano Forrestzão é real, mano Cara Mano, é aquilo Eu acho que a face não vai colocar ele Tá ligado, velho Mas será que não dá pra um time BR colocar ele, Tigrão? Porra TRK Ah, tá aí esperando TRK Como é que tá o tempo aí? 6 5 24 Beleza Certinho O que eu já vi o Malvis avançar esse rádio e dar uma bala de eagle Mas não tá escrito, viu? Me preparem aí, viu, velho Eu acho que eu sei o que vai acontecer aí num futuro que não vai demorar muito, não, velho Ok Cara Daqui a pouco Eu acho que os caras dão um jeito aí de trazer esse Forrestz pra outro time dos Estados Unidos, velho Se o Razer que fez o que fez pelo call Imagina um Forrestz numa EG pink, numa EG yellow, numa EG light Respeita a carreira do cara aí, mano Bom, eu só não vi Até quando que assinou? Porque pode ser até o final do ano, né? Henrique Olha o perigo, hein? Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Caramba, o cara ainda achou o Exit lá fora Olha o perigo Olha o perigo Ah, tinha uma gosta, velho Já foi, DK Olha aí Ainda tirou todas as armas É, esse segundo mapa aqui Ficou dificultor legal aí, hein Ficou legal Seis pontinhos de TR Tá com a economia aí mais ou menos Mais ou menos Olha Caramba, o Forrestz não encaixa nem no time dos Estados Unidos? E a Kindar Forrestz LaFly Elijão Sério mesmo, vai se enrolar a dupla Nico e Forrestz Eu fecho pro Maestro e, velho A minha G2 vai atravessar o mar, velho Caramba, velho Real Mano, se botar o Forrestz pra passar a tática no lugar do Rooks Ele passa a tática e ele desempenha Pode crer Pode crer Pode crer Vem cá, vem cá Pode vir aqui, ó Vem cá e passa a tática, tá ligado, velho? Você não tem lenha pra queimar? Então queima aqui com nós, ó 7, T1, T1, Mi BR6 Mano, eu hypava, velho Pô, uma G2 de Nico Hunter Monesi Monesi Forrestz E quem que é o último? Não deu certo Não deu certo Agora vamos testar com os bons Bem-vindo, Forrestz Caralho, gênio do mar, hein? Não ia ficar legal? Caramba, velho Mano Olha Ia ficar legal, velho Ia ficar legal, velho Pô, tão chamando aqui o bonde do Forrestz mais device, velho Porra, astralis Eu volto a torcer pra nossa astralis Porra Mas ele vai voltar, né? Tem um burburinho O device? Ele vai, velho O device tá voltando É a única coisa pra salvar essas astralis aí, velho Caralho, astralis, Forrestz, velho Você não teria essa camisa? Teria Pesada, velho Não me faz ter que torcer pro astralis Porra, tigrão Mas eu iria curtir, mano Ah, ó Glaive, device, Forrestz Pô, esse time já tá honesto, velho E aí manda o device escolher os outros dois Mano, se pá, o Chupex tem que plantar batata E ir embora desse time aí Não, o Chupex, eu acho que não cabe o Chupex, velho O Chupex E aí blame também Ele não tava fazendo a campanha Olha lá O Chupex tinha que virar um político dinamarquês mesmo, tigrão Tá ligado, velho? É o ministro, né? É Deleje ele lá pra deputado de alguma coisa E tá bom, velho Porra Ia ser da hora o Chupex chegando pra inaugurar os eventos Tá ligado? Tipo, porra Aqui, ó O ministro do esporte Chupex Ia ser god, velho Último round De 4x3 Caiu o Exit Henrique O maluco também foi 7 de TR do MIBR Já tá bem forte aí Eles vão passando pro Secret Pesadelo Ele tá bem levantado aí, ó Tá Bracinho, cabecinha Já vai recuando Vai posicionando em cima do bombe 10 segundos, né? MIBR aí Vem louco Pra dar aquela lá, né? Vai finalizar com aquela lá, ó Aquela MIBR Padrão Tá aí, ó É god demais, velho 8x7, velho Mas aí, 7 e TR Tá ruim? Não, não tá não, velho Não tá não 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 Mano, a MIBR exata Ela sempre teve com o MIBR, velho Uma coisa da instituição Porque não foi uma parada só do Fallen ali Tá ligado, velho Na época que você era capitão rolava umas MIBRizada, BT? Não, veio depois isso aí É? Começou com o Fallen, né? E aí foi uma tradição Foi depois do Twitch, velho Caralho Será que a MIBRizada começou depois do Twitch? Tipo A zica do Phoenix, é? Aquele rolê do SK virar MIBR foi após o Twitch, né? O Twitch é 2016, eu acho, não é? Mano O Twitch, ele é ali 2015, 2016, velho É isso aí Ou 2017? Não, acho que foi 2016 Não é o Twitch? É, é o Twitch de Twitter, né? O post do Twitter É Vocês leram até esse aí? Eu li Que fita é essa aí, Tigrão Engraçado, mano Botando mó banca lá, mano Pô, mas esse apelido é bom, né? Clutch Minister É da hora, velho Ministro do Clutch, né? É da hora, sério mesmo Caralho Mano, eu acho A gente vai ficar mais velho Assim, mais Mais velho do que a gente já é, né? E eu acho que cada um vai ter as suas As aspirações, né? O sonho do BT É ainda participar de um reality show, velho Mano, BT BT, se for pra Fazenda Eu acho que é paia, velho Não, não é reality show Não é reality show Não é o É o Big Brother especificamente Big Brother, né? Eu iria Não, porque na Fazenda Ia ser paia, mano Vários malucos famosos Te alimentando todo dia lá, mano A Fazenda é mó zela Não, ali é muito tumulto Eu não gosto de um cara mais da paz Caralho, mano Ali é meio zela Mas ó, escreve o que eu tô falando, viu, Michel? Você que seu título é aqui de Brasília Eu lá, quando eu tiver com cabelo branco É isso que eu ia falar Deputado É isso que eu ia falar Eu vou fiscalizar Mano, eu acho que nós Vou botar a ordem Eu daria um voto Eu daria um voto pro BT, velho Ô, mano, você tem muita coisa que dá pra melhorar, velho Você no Legislativo Dá pra você melhorar muita coisa Tua cidade Você escolheu um ponto assim, saca? Ah, vou pra educação Vou pra, sei lá, esporte Dá pra fazer muita coisa legal, velho Eu imagino eu indo almoçar com o BT Chegando e falando Meu deputado Tá ligado? E aí, porra, tá ali, ó Da hora Eu vejo também Eu vejo esse mundo, velho Eu consigo ver esse mundo Não, mas é true mesmo Não é pra fazer meme, tá ligado? É true mesmo Da hora, mano Da hora, é isso aí Olha, MBR 7 Team 1, 8 Tá aí, velho Eu acho que Pô, eu acho que o pessoal O Liminha pode ser seu assessor Suplente, né? Ele ser do chuplente, né? Chuplente, Liminha Maluque Olha aí, Maluque Uma só do Malbis E aí tem jogo Oficialmente Aí a Team 1 Abre o pistolzinho Primeiro ponto de terra Vai fazer nove Precisa fazer, né? Oito pontinhos de terra É bastante coisa pra Team 1 fazer Mas ganhando o pistol Sempre dá 9 a 7 Olha Mas aí, BT Se der merda O Liminha Dando entrevista Falando que foi um tapa Na cara do eleitor Os eleitores Jamais vou repetir Esse voto, né? Impossível repetir Esse voto Com um tapa Na cara Dos eleitores, velho Você vai rolar isso aí, velho? Não, não Não? Eu adeciparia O meu carro, Tigrão Eu nem tenho carro Mas eu adesivaria O meu carro Com a foto do garotinho Não, mas o meu Seria Brasília Tu é de São Paulo Tá ligado? Ah, mas só pelo rolê, velho É, né? Pra poder mostrar o apoio Mas aí você cresce, velho Um dia é vereador Já, já Não, distrital Depois federal, né? É Federal Federal, né? Mas, mano Sabe qual o lance? O lance é tu tá numa fase Da vida good Já com família Já com certo dinheirinho Pra tu ir mesmo Pra trabalhar Tá ligado? E fuder com tudo Que você tem Não, pra tu não entrar Na roda, velho Tu já ter grana Tu já ter um Um experiência de vida Pra tu ir, velho Tem vários deputados Que vai nessa, Michel Tipo assim O cara não tem rabo preso Não tem história política Ele já tem a vida de boa E ele, meu irmão Vai pra fazer a good Tá ligado? O problema a gente é que É que se o rabo Não tiver preso Os outros prendem pra você Isso que é complicado, né? Mas não é Tipo assim Você pode querer ser O mais isento Dos rolê e tal Mas sempre alguém Vai te linkar Alguma parada Tá ligado? Ah Mas daí eu falo Do fato que tu não Saca? Tem uns deputados Que eu voto Que tu vê que o cara Tem a base dele E o cara não Tá poucas Tem a boa intenção, né? Não, e outra E tá poucas, velho Você vai no discurso dele Fala pra caramba E fala do governador E fala de não sei quem E não tá nem aí, velho Porque o cara não tá Na maracuta Ele tá coladão Com os biwers Com os eleitores Tá ligado? Eu não tô de sacanagem, BT Essa expectativa Que você tá criando Eu consigo enxergar Mas se eu ligar a TV De boa Tô lá com meus 50 Sei lá quantos anos Eu ligo a TV E descubro Que barbiroto aí BT Foi pego com dinheiro Na cueca Eu vou olhar e falar Caralho, velho Olha esse BT Tipo, existe esse mundo, BT Você vai aprontar alguma papelada Existe com certeza Existe esse mundo, velho O Tigrão Isso é a figura que vocês estão criando Olha que fica legal, tá ligado? Olha que fica legal Aí vocês estão de meme, velho Eu tô falando exatamente o contrário, velho É tu ir pra um rolê Onde você não precise de nada, tá ligado? Existe esse mundo, Tigrão Vida ganha Você vai falar Caralho, velho Olha lá o BT No que ele se enfiou E você ainda vai ficar na good Tá ligado, bichão? Você ainda vai olhar e falar Porque a sua cara dá uma trollada, BT Tipo, o dinheiro nem é seu Você só tá levando De um lugar pro outro Onze de um Sétimo IBR, velho Olha BT, tio Tá falando de, tipo assim Mega esquema É só aquela leve desviadinha assim Bem, cara Não tem Tá maluco Tá maluco, velho Tá maluco, velho Vocês viajam, velho Mano, tu tem que ir pra fazer um diferente, velho Não pode querer fazer isso A gente tá zicando pra não acontecer, BT Onze tinham agora armadão Sétimo IBR, velho Irmão, eu ia ser o bicho mais pá Pra ficar esse gordão tá pá Eu ia ficar falando várias, velho Várias E outra coisa Eu ia ser o mestre do regimento interno, tá ligado? Regimento interno da Câmara Ficar, velho, lolando o presidente Falando que eu tenho direito De acordo com tal artigo Não sei o que, não sei o que A palavra é minha E pá, 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 pá Eu ia tumultuar, velho Cinco meses pra te matar, né? É, aí é bad O assassinato aí é bad, velho Tá bom pensar nisso, não, velho Caralho, você vai ser pego num escândalo Você vai ser morto, BT As opções tão ficando duras, velho Acho que eu não vou apoiar a sua candidatura, velho Cara, mas então eu ia falar É melhor o Big Brother Mas acho que uma coisa tem a ver com a outra, velho O Big Brother alavanca a popularidade, né? E aí depois a gente vem, velho Cara, também tem um pouco isso no Big Brother, né? Porque o Big Brother, eu tava... Qual era o meu sonho do Big Brother? Aí na tua aba O Boninho bater na tua porta E tu falar assim Boninho, na moral, papai Na moral, um milhão e meio Papai É O pai venceu Esquece Tá ligado? Não paga nem um mês, velho Quanto mais quatro Foi, infelizmente Só que o pai tem um amigo Que eu tenho a cal pra você, Boninho E aí tu falar meu nome Esse é o meu sonho do Big Brother Opa Do Big Brother, né? O foda é que o Big Brother, às vezes, ou tem escândalo Ou tem também esse lance de morrer, né? A reputação morre, velho Isso que é duro, BT Cara, o Big Brother, velho Eu ia ficar na good vibes lá, velho Eu ia ficar na good, velho Eu acho que você ia ser cancelado Eu ia ficar no estilo PA, Gal Você ia ser cancelado, BT Não, impossível, velho Cara, eu não sou cancelado na minha vida Na minha roda de amigo, off stream Eu não sou cancelado, velho Como é que eu vou ser cancelado, velho? Quantos entraram achando isso, velho? Não, não, Gal Os caras, velho Tá doido BT, eu tô começando a colocar em séria as dúvidas do seu caráter, velho Tipo assim, olha as suas aspirações, velho Virar a subceleridade política, velho É da hora, velho Tipo assim, cara, mano, que que é isso? Isso, velho É da hora o Big Brother Caramba, mano Olha Tô falando, velho É porque tu não gosta de assistir Tu fica pá só de eu falar que eu assisto O Michel, ele vai ficar pá de ter um amigo dele ex-BBB Ele vai ficar pá, velho Isso sobre mim, com certeza Alguém vai falar É, mas tu andava com esse cara Não, eu vou contar várias histórias aqui Tu vai ficar muito puto Eu vou contar da minha vida, né? Eu vou falar, ah, tá bem Michel, pronto É, nossa senhora É, ó, BT, não faz isso não, mano Quanto tu quer? Dinheiro que você quer? A gente arruma o dinheiro, mano É que eu gosto do programa, velho É diferente, velho É foda, velho Se você abrir a boca pra falar de mim nessa parada Você tá fudido Não, eu vou usar um nickname, velho Tu não vai ser o Michel, tá ligado? Tu não vai ser o Michel Vai ser o Tigrão Ou vai ser o Eduardo Alguma coisa assim, velho Ai, caralho Ele vai plantar, ó Não, vai, vai Segurou Malbis Malbis? Nossa Caralho Será já? O MBR achou um pontinho de CT A T1, né? Já tá achando o quarto ponto Virou oito, oito, sete T1 Ó, guardou três armas, velho É aquilo O MBR aqui vai perder o round Mas não vai perder a economia, né? Olha, não dá não, velho Olha Caramba Mas tem essas aspirações de quando você é velho mesmo Sabe um rolê que eu acho da hora? Tipo assim, ser aquele velhote barricudão Dono de posto de combustível ou de restaurante Será que você é eu esse, velho? Mano, eu também queria ser, tá ligado? Esse cara aí Barricudão mesmo, tá ligado? Tipo, mano Da hora Sentadão numa mesa, no canto assim, ó lá Que ali é o dono Com a cara meio de máfia, assim, tá ligado? Tem esse gordão aí Esse gordão é da hora Você vai ser o Gal, velho O Gal é, velho Escuta o que eu tô falando Eu não sei ainda o que eu vou fazer Ele vai ficar O Gal vai ter uma casa com um quintalzão E a gente vai chegar lá E o bicho vai ficar mostrando as excentricidades dele Pra gente, tá ligado? Tipo, tá vendo essa daqui? Essa é a minha coleção de casco De casco de camelo Aí ele vai pegar Vai ter animal empalhado Aí vai ficar A gente vai ficar dando Como isso aqui? Como essa carne de jacaré A gente abalado Tendo que aceitar tudo Que o bicho vai fazendo, tá ligado? Olha esse chefe que eu contratei Chegou da Índia semana passada Aí dando comida pra gente E ele lá, ó Se tem um estilo de vida Mais, né Da melhor idade Que é essa idade aí mais velha Que eu tô admirando bastante É o do Galvão Bueno, viu, velho? Quem não tá acompanhando o Galvão Bueno Na sede social Mano, ele tava num churrasco uruguaio Na casa dele Ele tinha a própria faquinha No cinto dele Você viu isso daí, tigrão? Não, aí você não viu Mano Mas ele é embaçado Ele é embaçado Embaçado, velho Embaçado, velho Olha O bicho tá curtindo Você percebe, Gal? Que ele tá curtindo a vida Cara Ele vive, tá ligado, mano? Galvão Bueno, transa, viu, velho? Ele tá curtindo, velho Um abraço aí, velho Te mandou Todo respeito, viu, Galvão? Mi BR 8 O Henrique tá aí posicionado Tá ficando difícil Mas conseguiu a killzinha aqui O Mi BR Nesse vigésimo primeiro round Não tá nem se mexendo É meio rolê Tu ia ter meio rolê do Faustão também, Galvão Tá ligado? Tipo, na sexta-feira Na tua casa Vai ser o dia da pizza, saca? Hum, isso daí vai ter menos Isso aí vai ter Já na próxima casa Já vai ter, velho Já vai ter, né? Semanalmente o evento Mano, a gente tá na good agora De ficar amigo, né? De famosos De chefes famosos O Danilo aí, Tigrão A gente combinar aí Uma vez a cada 15 dias Ele fazer um churrasco Ele pinta não, né? É, ele fazer alguma coisa Sem mussarela não dá Sem trejo lá pra nós Não, é bom Né? Esse rolê tem é da hora, né? Mas tem vários caras, chefes aí Que acompanham a gente Deixando alguns salvos É, então O Eduardo do Masterchef Fernando Kawasaki do Masterchef Todo mundo, Galvão É doido pra te alimentar, velho É? Olha, ó Tá todo mundo doidinho pra te alimentar A gente faz isso aí A gente faz um esquema aí, velho Sim Mas eu queria muito chegar na tua casa Tu tá sujinho de farinha Ué Sem camisa roubar a ventala Tá ligado? É isso, cara Com a farinha sujinho assim, ó Que tu mesmo fez a pizza Tá ligado? Gordinho assim Vazando o pó avental Assim Todo sujinho Calma aí, galera Já tá saindo Eu ia ficar na cu Camisa suja de farinha Caralho, velho Olha o Gaules Escobar aí Doze a nove Vamos concentrar aqui, velho O jogo tá aí, velho O jogo tá bom, velho Pô Tá tendo um jogo aqui, velho Acalmou o jogo 3x5 Será que vai guardar? O maluco tá tentando Achar alguma coisa Mas já tomou Agora é guardar, velho Mi BR voltou Mi BR voltou Dust 2, terceiro aqui, né? Dust 2 Esse jogo vale Um terceiro mapa, hein? Eu tô curtindo Um terceiro mapinha aqui Eu tô pro terceiro mapa, velho Olha Tô curtindo a ideia De um terceiro mapinha Cara, e é o rolê, né? A Dust 2 E a Dust 2 do Mi BR, né, velho? Entra nesse meta, né? É Counterterrorists win Aí Os stickers e o redondo Sai terça-feira, é isso? Ou pode atualizar a qualquer momento? Pessoal falando que a Steam caiu Que o CS caiu Será que a gente vai ter os stickers hoje, velho? É hoje? Qualquer momento? Pô, como é que... Será que vai ter o Cristo Redentor no sticker? Vocês estão preparados pro redondo? Nossa, velho Mano Eu acho que tá num bom time terça-feira que vem, velho Terça-feira que vem é dia... Ó, o major começa dia 31 Terça-feira que vem é dia 25, velho Vai ser uma semana antes do major, velho Eu acho que... É isso, né? Nunca participei do redondo com vocês Essa eu vou participar, velho Claro, o redondo é coisa séria, viu, BT? Tá Olha O redondo é coisa séria, velho O negócio já tá esse redondo aí, velho Já tá... Não, capa, capa Esse redondo aí Olha, você será muito bem-vindo, velho Mas prepara aí 5 horas aí de discussão, velho BR-Mizã Segurou, hein? MBR vai chegar no 12-11 O IDK, ele viu, só que ele não viu atrás dele, ó Olha, ele foi seco no cara da casa E aí o Arthur vai avançar, já toma Maluque Cara, virou... Ai, a C4 tá lá longe Boa situação, hein? Maluque vai, maluque não vai 15 de HP, não tem muito o que fazer 12 Team One 11 MBR Vai rolar esse donos do redondo, Tigrão? Óbvio Olha Eu vi até um parceiro falando aí que Vai sair, tá pra sair, é, não é? É, então É porque esse vai terça-feira que vem, né? Eu acho que é isso Eu acho que até a gente tava falando isso aqui Eu acho que é terça-feira que vem É porque assim Tem um pessoal falando que é hoje Que é a qualquer momento Tem gente falando que tá um Pode crer Mano, é que terça-feira bate direitinho Sete dias antes de começar o major, né? Eu acho que é isso, velho No passado foi assim também, não foi? Mas, meu irmão, pô Lançou, tamo aí, né, velho Conteúdo ultra premium, né, mano? Uhum E os stickers, legal Nossa, mano Vai ser bonito Sticker de major no Brasil, mano Porra Prepara a carteira, mano Leva tudo Pô, seria muito louco, hein? Tipo, um sticker meio Sei lá Meio BR Meio Cristo Redentor Sei lá Nossa É isso, pesadelo A P250 Rasga Ah, T1 Se achar um round aqui, né Nesses próximos dois Ainda tá no jogo, velho Saiu agora? Tão falando que saiu, velho Saiu? Mentira Esperar? Alguém Eu vou saber que saiu isso aí, mano Mentira Não, o pessoal tá escrevendo Saiu, saiu Eu fiquei pensando Caralho, velho O pessoal tá saindo pra da live Vindo aonde? Vai ter sorteio daqui a pouco Eu fiquei pensando Caralho, esse pessoal tá saindo Pra onde? Ai, ó Já tão voltando Já tão voltando 12 e 12 Meio BR estourado O dinheiro Tione na bacia das almas Ah, aqui tá bem Esse jogo aqui tá bem Me BR, né Esse mapa Só se rolar uma Uma aprontadinha aí 12 e 12 CT Me BR A real é que o Me BR fez Muitos pontos de TR, né, velho Me BR fez O Turtle Gastou o paint Tentou de USP O IDK vai chegando Tem smoke Vem Luteou, né O maluque luteou O Turtle chegou O IDK O que é isso, Turtle? Pelo smoke ainda Tive Awareness, né Awareness Caramba Caralho, mano Sério mesmo Ô, o BT Gal Vocês conhecem Mano, o Beat Eu só quero ver o Beat Dar um abraço nele, mano Só quero dar um abraço nele Não fala nada Chegar em silêncio Dar um abraço nele Pode crer Se perder tá fora Aqui quem perder tá fora É qualificatório É a repescagem, né Aqui já Da Blatch Quem perder SMD3 Tá fora, velho Inclusive ontem, né O Call perdeu pra Sharks Já caiu Já caiu fora Hoje é a segunda MD3 desse campeonato São oito times Sharks ganhou do Call O Call tá fora Agora a gente tá vendo MBRT1 Quem perder tá fora Quem ganhar faz a semifinal com a Sharks Aí na parte de baixo A gente tem EG e o Fluxo amanhã em Vapo Quem vem assistir amanhã Legal, velho EG e Fluxo E quem ganhar de EG e Fluxo Enfrenta quem ganhar de 00 Nation e Vortex Então acredito aí que, velho Esse jogo amanhã, velho O Fluxo vai... Dá pra gente ter semifull BR, mano Dá, pô Será que o Fluxo ganha da EG, velho? Tem jogo Vertex, né? Vertex Esse Vertex aí é... É badara? É meio devagar, velho O 00 vai amassar Agora o EG e Fluxo Acho que tem jogo, viu, velho? O EG é, pô Favorito Mas o Fluxo, mano Ah, EG que eu acho que veio favorita a vaga, não é isso? Pelo RMR? É, o dos times que tá melhor que perfumando no RMR é o EG O EG J Que rateagem, pixelzinho que ele tava, hein? Tá rolando, velho Mas ele vacilou, né? Ele ficou lá e ainda... Não podia ter saído 14 a 12 Tava 12 a 9 aí Pro time da T1 O MIBR veio Round após round Aí já são 5 seguintes Tá embrasado 40 segundos O IDK vai abrindo Embaixo ali até o momento Só o Exit, né? Tá aí cuidando da porta dupla É o EG Black? Cara, é o EG, o EG, velho É o EG, EG É o EG do CERC Mas eu acho que o EG, pessoal Ele é blue Tá? O cara falando isso agora Acho que é blue, não? É o EG do RMR É o EG principal que tá, velho Malbis Será que tem jogo? O Malbis tá deitando 27 boneco, hein? O Malbis, ele tá, mano... Que isso? O Turtle também tá nervoso 28, né? Se o Malbis tá deitando 27 O Turtle acabou de matar 28, velho O Pesadelo vai abrindo Tá chegando nas costas Não faz nem ideia Turtle e BRNZ O Pesadelo vai até, ó Conseguir enfileirar os dois, ó Ó Ó Pesadelo Não precisa tá atirando Nossa Complicou aqui Nada Pesadelo, hein? Pesadelo O pessoal tentou complicar Pra ele, na verdade, né? É Hum Agora é o round Que custa caro, hein? Porque já tá tomando base Quando fazer Fazer um Ficando só um vivo, mano É Se o Universe Aqui o próximo O Tio não vai tá Meio mal pro último, mano Xê, Xê, ou até? Ah, o Jota escutou BK não vai olhar ele nunca Aí, ó E-Zink, Jacaré Virou em um, acertou o outro É Essa W-Zink Você dá um tiro e desce, velho Maluque Eles já escutaram, né? Que o cara do CAT Caiu pro bombear E aí não tem onde voltar, velho TRK Vai ganhando espaço Jota Já matou o maluque ali por baixo Ponsa, é Jota? Pesadelo De situação aí É ele É ele Fazendo stream 15 a 13 A T1 não tem muito dinheiro Não vai ter dinheiro aí Pra todo mundo de AK É, o jogo tá bom Me berra agora, fechar isso aí Vai ter GP de Fórmula 1 Nos Estados Unidos Esse final de semana, Tigrão? Acho que vai, Gal Vai, né? Austin, né? Austin Texas, né? Tanto, tanto 23 de outubro Isso aí mesmo É só o maluco É, aqui é D2 É, aqui é D2 Vamos para a Dust2 Mi BR tá vivo, velho Mi BR tá vivo Dust2 do Mi BR Que foi um problema ali, né? No RMR Perdeu pro ATK Foi questionado aí Por que da Dust2 Vamos ver o que mudou De lá pra cá, velho Essa Dust2 aí Que com o Mi BR Abriu o ano Ganhando do Nave Com o BRNzão Humilhando o Golt E aí Não ganhou o drama, né? Também Cara, ganhou aí Dos melhores times do mundo, velho